Estou aqui na Salumeria, no Caminho das Pedras de Bento Gonçalves, para degustar com vinho tinto, o que você recomendaria? Um javali. Ah, javali é interessante. Isso, ele é feito com carne de javali, ele é um salame com 80% menos gordura e menos colesterol, em comparação a outras endotícias, fica bem suave no sabor. Se vocês vieram aqui a Bento Gonçalves, não deixem de vir aqui a esse lugar para escolher salames, olha, tem uma variedade muito grande, vou levar alguns para mim.